Existe uma pergunta pra ser feita nesse Natal, pra tu ver ele com muito mais intenção e consciência. Se tu fizer ela, pode mudar totalmente como tu experiencia o Natal. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Eu não sei como é que é pra ti, mas cara, eu tenho uma conexão muito grande com o Natal e com a época natalina. A minha cidade aqui é uma cidade de colonização alemã, então desde ali no final de novembro, a metade de novembro, a cidade inteira começa a ficar toda enfeitada nesse tema. E eu ainda tenho uma memória muito forte do tempo que a gente ficou na Alemanha, onde toda a praça tem uma Weihnachtmarkt, né? Que é uma feira de Natal e tu vê isso junto com a neve e ainda tem todo esse imaginário. E cara, era mágico. Eu lembro de andar nessas feiras de Natais e passava do meu lado, tipo, crianças de 7, 8 anos de idade fantasiadas de anjinho com as asas cantando um coral. Tipo, parecia que tu tava no céu, assim, sabe? O cheiro de Glühwein, né? De canela e dos docinhos de Natais, tipo, eu acho uma coisa mágica. E apritem isso em comum, então a gente entra muito na vibe. Então desde ali, antes de dezembro, a gente começa a botar música de Natal tocando e faz receitas de Natal e meio que vive essa experiência, assim, com antecipação até. Com a nossa filha, isso ficou mais forte ainda porque a gente agora consegue fazer até a preparação do advento, que é contar essas semanas, semana, semana. E o Steiner, né? A Waldorf tem um jeito legal que separa cada semana com o reino que tu vai trabalhando e tu vai trabalhando o presépio e vai aumentando ele primeiro com o mineral, depois com o vegetal, animal e no final que chega as pessoas, assim. Então, ela fica muito animada. Ela acorda, ela anda lá, a Maria é mais próxima pra chegar na Estrela de Belém e a gente prepara o presépio e a gente realmente curte esse momento, né? E desse jeito, que é um pouco mais intencional, já ajuda muito, né? Só que, de forma geral, sinto que a própria cidade, o jeito que ela tá organizada, né? Até essas filhas de Natal da Alemanha, enquanto olha todos os filmes que lançam, filmes de Natal e tudo mais, no final ele tem essa coisa meio de... Ah, vamos se amar e vamos celebrar, mas no final das contas o peso ainda é sobre presente, né? Então, tipo, eu não levei esse ano, mas se eu levasse minha filha na oficina que tem de crianças, a oficina Natalina de crianças, o que tu acha que é? É escrever uma cartinha pro pai, papai Noel, fazendo um pedido e falando como que se comportou bem, né? Daí começa a ficar meio torto o negócio, que eu acho que é como a gente celebra o Natal atualmente. É basicamente sobre materialismo, sobre consumismo e daí a gente faz essa chantagem emocional de condicionamento de comportamento das crianças, que eu acho péssimo também, né? O próprio papai Noel não é uma figura nem que a gente fala tanto aqui com a nossa filha, a gente tá mais preparando pro nascimento de Jesus. Eu acho que isso já é uma parte importante que a gente vai chegar lá depois, né? Que os filmes de Natal, 95% deles, a palavra de Jesus não é dita em nenhum momento. É meio que uma árvore de Natal e os presentes e o papai Noel. Só que, tipo, não é sobre isso, né? São símbolos pra uma outra coisa, que eu acho que a gente esqueceu a razão principal do negócio. E daí com isso a gente perdeu uma oportunidade, quase um portal que se abre, eu acho, nesse momento, nesses dias, que, cara, tem um convite gigantesco pra gente realmente crescer e se desenvolver, se a gente olhar ele com intenção e realmente com consciência. Então, em vez de eu só ver uma festa que eu meio que encontro com a família e é meio indesejado, que daí eu tenho aqueles parentes que são meio críticos, desagradáveis, e eu bebo pra caramba e como pra caramba. Eu acordo outro dia meio que com ressaca, meio que com culpa, porque eu comi um monte de açúcar. E eu acabo dia 25 igual ou pior que eu tava no dia 24, sabe? Tipo, eu acho que é um desperdício enorme do potencial que tem ali, do que realmente é o Natal, que eu sinto que a sociedade moderna, infelizmente, esqueceu. Tá lá, tá escondido, a gente precisa buscar um pouquinho e revelar, mas se a gente não se esforçar, a gente vai só seguir dia a dia, basicamente como se fosse só uma celebração familiar de comer pra caramba, beber pra caramba e trocar bens materiais. Vamos lá, como que ela pode ser muito mais que isso? Primeiro a gente tem que fazer a pergunta mais básica que é, o que que é o Natal? Cara, tem a história de São Nicolau, é legal a história de São Nicolau, vale a pena até tu ir mais atrás dela, assim, mas é uma coisa secundária, né? A adaptação que a gente fez e criou o Santa Claus, né? E criou realmente o Papai Noel. Tudo isso vem depois, tem uma coisa que vem antes que é o que marca o Natal. O que é que marca o Natal? O nascimento do menino Jesus. Muito bem. E daí a gente pergunta, mas o que que o nascimento do menino Jesus representa? Bem, essa é meio que a data mais importante da humanidade, ou pelo menos a mais celebrada, ou a mais reconhecida. Tanto que a nossa vida é contada com antes de ele ter nascido e depois de ele ter nascido. Então, esse é o momento que muda tudo. Tudo. A gente pode até falar dos pré-socráticos, dos pós-socráticos e separar um monte de grandes pensadores e grandes momentos que mudam tudo, né? Newton e Darwin, beleza. Mas nenhum se compara com antes de Cristo e depois de Cristo, que é como a gente conta os dias na humanidade, no planeta Terra, né? Então, tem esse marco muito importante. A pergunta que a gente tem que se fazer, né? A pergunta é a Natalina, eu vou dar ela daqui a pouco. É o que que mudou? Por que que a gente viu que era necessário eu zerar o calendário e começar de novo? O que que tinha ou não tinha antes e depois começou a ter? O que que traz pra gente o nascimento do Menino Jesus? É meio óbvio, né? É meio básico, só que a gente não pensa muito sobre isso. Na minha visão, o que acontece é que até esse momento, com muito esforço, com muita luta, com muito sacrifício, eu poderia, quem sabe, chegar próximo de Adonai, né? Uma mãe vai matar cordeiro mesmo, vai fazer sacrifício e vai fazer um milhão seiscentos e treze mandamentos, seguir lá o jeito que eu entro numa... Eu vou fazer muita coisa pra quem sabe ter uma chance e mesmo assim não conseguir. Acontece que quando vem o Menino Jesus, onde antes eu tinha uma desconexão com Deus, uma distância e quase uma falta de caminho, de caminho de redenção, nesse momento agora eu tenho uma possibilidade de salvação, eu tenho um caminho de redenção. Agora existe esperança. Porque uma ponte foi criada entre eu e Deus. E isso muda tudo. Uma ponte com a qual eu posso percorrer se eu assim escolher. Antes de Cristo eu estava sozinho, com muito esforço, quem sabe tentando chegar lá e não ter nenhuma garantia. Depois de Cristo é garantido se eu escolher esse caminho. Existe um caminho de redenção e de salvação agora. Vamos mudar todo o nosso calendário, vamos zerar, porque agora mudou a nossa experiência toda. Então é um dia de esperança, porque agora a gente não está mais sozinho. Ele nos mandou o nosso... o filho dele pra vir aqui e nos dar esse caminho. Logos, né? O caminho. Agora temos um caminho. Antes estávamos perdidos, agora temos um caminho. Cara, isso é muito importante. Vale a pena ser o nosso feriado mais importante, a gente celebrar e se conectar com isso. Ter esperança, ter um caminho, cara. Muda tudo. Agora, qual que é a pergunta que faz a gente lembrar dessa diferença e tu pode fazer isso de um jeito mais prático na tua vida? É exatamente a pergunta que separa antes e depois. Então, antes da pergunta eu queria que tu observasse um pouquinho. Pensa mentalmente, se tu estiver ouvindo. Ou se tu estiver com um caderno, melhor ainda, abre o caderno e escreve um pouquinho no caderno. Eu quero que tu escreva o que que... Tu meio que lutou tua vida inteira. É uma área da tua vida que tu se esforça, assim, sabe? Tu luta por ela e daí tu conseguiu mais ou menos progredir. Ou não tanto. Ou tu progride, mas é que é com muito custo, assim. Então pega uma área da tua vida, tipo... O teu relacionamento. A tua carreira, como tu lida com o dinheiro. Como que luta com a tua saúde. Algum vício, alguma dificuldade que tu tem que tu não consegue deixar de fazer o comportamento. Tu sempre volta pra ele. Pensa algo que tu tá tentando há um bom tempo, alguns anos. E tu nem que não tá conseguindo sucesso. Ou tá conseguindo muito pouco com muito custo. Talvez você tenha mais de uma. Mas tudo bem, escolhe a principal coisa. Que tu tá assim, ó... Tua vida é uma luta nessa frente há um tempo, cara. O que que é isso? E agora? Eu quero que tu imagine que não precisa mais ser assim essa luta. Eu quero que tu use o dia do ano pra representar na tua vida como se nesse momento nasceu pra ti um caminho, nasceu a esperança. É isso que é o Natal. Então, a minha pergunta é, cara... Tu tá pronto pra entregar isso pra logos? Tu tá pronto pra entregar pra Jesus? Pra Deus? Pro universo? E não ficar mais sozinho nessa luta, tentando se matar pra chegar lá? E só meio que falar assim, cara, agora já não precisa porque tem alguém que vai segurar isso pra mim. E não depende só de mim porque eu não tô sozinho nessa luta. Na real, eu tô totalmente amparado por algo maior. A pergunta natalina pra mudar todo o teu Natal é o que que eu tô repetindo e me esforçando, dependendo de mim mesmo e da minha própria força que talvez nesse momento eu possa entregar. Porque agora eu sei que tem um caminho, eu sei que tem esperança, eu sei que tem salvação e ela não depende de mim, depende dele. Depende de logos, depende do caminho, depende de Jesus. Tu tá pronto pra entregar, cara? E se esse for o convite? Essa é a pergunta que eu tenho feito há alguns anos no meu Natal. E eu nunca senti de falar aqui pra vocês porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Mas como eu tenho meu grupo de mentorias, né? Ou da Academia do Homem Virtuoso, do Legado Virtuoso e meus mentorados individuais. A gente acaba falando de como vai ser o Natal deles em si, a preocupação, o que eles estão animados, assim. E eu vejo que, cara, o Natal é uma coisa tão mágica e tão incrível, só que a gente esqueceu qual que é a magia. E daí por isso, hoje eu resolvi ser um pouco mais vulnerável, um pouco mais íntimo. E tentar trazer pra ti essa pergunta que é a que eu tenho feito e ela tem feito toda a diferença na minha vida. Que realmente olhar assim, e se nesse momento eu realmente lembrar o símbolo de agora nasce a esperança. Agora nasce o caminho. Agora existe já uma forma de eu conseguir chegar na redenção e na plenitude. E ela não depende exclusivamente de mim, assim, dele. Se eu tiver a fé de me entregar pra ele. Cara, tu não precisa pensar especificamente sobre Jesus se pra ti não é a imagem que conecta. E, de novo, não importa nem se é comprovado que ele nasceu agora ou não. A humanidade como um todo celebra o símbolo desse nascimento. E é isso que importa. Eu queria que tu interpretasse como o símbolo do nascimento da esperança. Porque agora existe um caminho e não depende só de mim. E daí tu vê o que eu tô segurando há muito tempo. Eu tô lutando, tô querendo ser eu contra o mundo. Quando na realidade a graça já tá aqui. Já me foi dada. Eu só preciso ter a fé e entregar. E mudar a forma total que eu tenho lidado com isso. E lutado e me sacrificado. Porque ali o sacrifício já foi feito. Eu só preciso receber, agradecer. E entregar. Cara, realmente pensa sobre isso. Onde tu tá insistindo. Então vai ser hora de ter fé. E entregar. E daí desse espaço. Tu vai realmente sentir a graça do Natal. E obviamente esses símbolos como um presépio em si. E não só uma árvore de Natal. Que uma confusão. Meio que a gente mistura um monte de coisa. Depois eu posso fazer a árvore de Natal se tu quiser. Manda um direct pra mim. Ela fala assim. Mas qual que é o símbolo da árvore de Natal? É interessante. Meio confuso. De forma geral eu ainda acho que ela é um símbolo positivo. Mas a árvore de Natal e os presentes e tal. É meio que se perder um pouco da essência do negócio. O presépio não. O presépio nos lembra. Então é tu olhar pra esse momento e falar assim. Caraca. Agora tem o caminho. Agora tem a esperança. Como é que tu age baseado nessa premissa. Em vez de só se encontrar. Encher a cara. Se empanturrar e trocar presentes. Tem algo ali sabe. Esse questionamento bem interno e profundo assim sabe. E se tu quiser pode fazer essa pergunta. Também pros teus amigos e familiares que tu vai passar. E realmente começar a usar o Natal de forma mais intencional. Porque existe pra mim um movimento energético. Existe um portal que se abre realmente. Eu consigo sentir isso. E a gente tem que desperdiçar isso sem fazer esse mergulho. Sem fazer essa conexão. Cara. É meio que só continuar vivendo a vida no automático. Então. Essa é a minha provocação. Fazer essa pergunta natalina de o que que. Nesse ano. Nesse momento eu tô pronto pra entregar pra algo maior. Entregar pra luz. Entregar pra Jesus. E viver. Essa nova esperança. E viver. Essa graça. Muito bem. Esse foi o episódio de hoje. Se tu tem outras perguntas de auto-observação. Ou de análise que tu tem feito. Ou que tu faz até uma dinâmica com teus familiares. Que tu acha legal. Que tu quer compartilhar. Escreve aqui no comentário. Se tiver no YouTube. Ou me manda. Me manda no Spotify. Na caixinha. Ou no meu Instagram. Para a gente continuar as conversas mais legais. De repente eu reposto. E a gente vai tendo boas ideias de como aproveitar o Natal do jeito mais intencional ainda. Eu acho que é um momento incrível. É um presente a gente poder celebrar isso. Então cara. Vamos. Vamos fazer com mais vontade. Menos automático. E realmente com mais consciência. Mais amor. Vamos aproveitar esse momento. E eu espero que tu tenha um ótimo Natal. Tu se aba para receber essa graça. Para ser preenchido pelo Espírito Santo. E conseguir transbordar isso para ti. Para os teus familiares. E até semana que vem. Onde a gente tem um episódio muito bom. Sobre a única meta do ano novo. Que vai ser um jeito diferente de tu virar esse ano. Vai ser bom hein. Tenha um ótimo dia. E até a próxima.